Olá, eu sou Bianca Miranda, falarei sobre o livro Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salém. É uma história que se passa lá pelos idos de 1692, mas vocês verão que é muito atual, mesmo nos dias de hoje. Vem comigo para saber um pouco mais. Em Eu, Tituba, vocês terão a oportunidade de encontrar profundos pensamentos e reflexões sobre o amor, afeto, relações entre brancos e negros, racismo, machismo, ancestralidade, sonhos, intuição e resiliência. Tituba é uma mulher negra na Massachusetts colonial, pelos anos de 1692 a 1694, que é acusada juntamente com outras centenas de mulheres à bruxaria, a única mulher negra dentro de outras centenas de mulheres brancas. O livro é narrado em primeira pessoa. A narrativa é construída a partir da história de sua mãe, uma mulher africana escravizada, que é estuprada em um tombeiro, que ia da Inglaterra para Barbados. Tituba, fruto desse ato, não sabe quem é seu pai. Em Barbados, sua mãe se une a um homem, que cria Tituba com muito amor. Devido a fatídicos acontecimentos, a sua mãe acaba por ser enforcada e logo depois o seu pai também morre. Tituba, uma criança órfã dotada de grande sensibilidade e intuição, é criada por uma sacerdotisa anciã, que a inicia em uma tradição ancestral. Essa cena também parte para um outro plano e Tituba segue conectada através de sonhos e rituais a sua mãe, seu pai e a essa segunda mãe. Alguns fatos ocorrem e Tituba conhece o amor. Tituba se entrega às artimanhas da paixão e abandona sua condição de mulher negra, livre, para viver ao lado de um homem que se encontra na situação de escravizado. Tituba, fruto desse ato, enquanto astutamente eu surrupiava seu lenço, também lhe arranhei um mindinho. E ele exclamou, Ai, o que você fez, sua bruxa? Ele disse, por brincadeira, mas mesmo assim aquela palavra me assombrou. O que é uma bruxa? Percebi que em sua boca a palavra estava lanchada de degradação. Como é isso? Como? A faculdade de se comunicar com os invisíveis, de manter um laço constante com os finados, de cuidar, de curar, não era uma graça superior da natureza a inspirar respeito, admiração e gratidão? Por consequência, a bruxa, se desejavam assim nomear aquela que possui essa graça, não deveria ser adulada e reverenciada, em vez de temida? Nesse desenrolar da história, Tituba vai para os Estados Unidos e narra com muita clareza o que sua figura representa em uma comunidade de religiosos extremistas. Ela compartilha de sua medicina, saberes e, consequentemente, de sua confiança. E essa mistura venenosa aos olhos dos supremacistas brancos é que resultam a sua inquisição por bruxaria. A Santa Inquisição não aconteceu somente na Europa, ela aconteceu por toda a América e países invadidos pelos europeus. Mulheres que não correspondiam ao padrão de comportamento, como ser solteira, ter opinião e crenças diferentes ao que pregavam as religiões cristãs, foram para a fogueira. Esse é um livro de narrativa histórica funcional e essa mistura de fatos históricos com ficção é porque Tituba teve sua história apagada. Os povos ocidentais justificaram a escravização dos povos africanos e povos indígenas através da negação de sua humanidade, subjetividade e história. Não é de se espantar que a identificação e o reconhecimento desta personagem só poderia surgir através das mãos e da mente de outra mulher negra. Marise Condé É um livro que foi publicado por Marise Condé no ano de 1986 nos Estados Unidos. E Condé nos diz logo na apresentação do seu livro que a personagem principal se fez presente em todo o processo de escrita. Era Tituba quem eu escutava na escrita afetiva e ancestral de Marise Condé. Tituba conquistará os ouvidos, mentes e o coração de cada um.